Em só uma noite Tudo morreu aqui no final Por só uma mãe Eu me afundei no ódio mortal Cinco noites, cinco crianças Cinco monstros a te esperar Almas dançam por vingança Eu vim aqui pra te buscar Forte carnada eu sou Sai baixo é o fator Vianças inocentes Faça se matou Onde estou de volta Na noite se se repete Me verão lembrar Eu vou dar uma chance Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se a luz se apagar, tente fugir, não consegue ir Olha você correr, mesmo que eu nem esteja de pé Vai, vou repetir, essa frase enquanto eu te olho Vou te corrigir, não é você, sou eu que volto Luzes piscando dentro do escuro, algo a te esperar Um urso dourado com homem roxo, agora quer brincar Você sabe da história, saiba que eu posso de conta, você não esqueceu Aquelas cinco crianças que você matou e uma delas já riu Entendeu? Só para cá, hoje aqui, é onde estou Estes anos em Deus, eu quero sentir essa sua cor E de mim, que é um homem onde vai me divertir, eu quero ainda mais Sua coração se eleita e se sente que eu tô dentro da sua mente Você sempre falta, falta, eu acho que não Você sente falta, falta, foda-se então Estes anos atrás, não vai, não vai mudar Não entende o texto da minha raiva Só para cá, hoje aqui, é onde está Só para cá, hoje aqui, é onde está E nós já se mostrando E nós já se mostrando Volte, estou de volta Na noite, se se repete, ele não lembra E nós já se mostrando E nós já se mostrando